Olá pessoal, meu nome é Andrew Lucas, faço parte do coletivo Nácer, moro em Chapadão do Ceu, Goiás, sou agricultor e estou plantando agrofloresta desde 2010. Olá a todos, eu sou o Ricardo Lopes. Vou falar um pouco nessa palestra sobre a formação agroflorestal, sobre a transição à agricultura sintrópica e um pouquinho mais das minhas experiências. Fui convidado pelo pessoal do primeiro congresso de agrofloresta do futuro a falar um pouco sobre os desafios e oportunidades na consultoria em sistemas agroflorestais.